e a gente tem um pé de pisales aqui eu vou mostrar para vocês como ele está grande e como ele está grande cheio de frutinhas bastante frutinha no pé tem uma madura aqui vou mostrar para vocês como é essa frutinha por dentro gente isso aqui é vendido caro no mercado muito caro mesmo tem gente que usa para decorar bolo né cupcake bem gostosa ver a cedinha uma delícia então eu tenho um pé aqui aqui nasce bem dá bastante frutinha quantas frutinha tem por dentro aqui tem mais madura aqui ó o outro aqui vocês aqui estão madura essa daqui também ó montei bastante frutinha aqui no pé tem mais uma dúvida aqui ó olha gente olha quanta frutinha e que delícia né a gente planta aí deus abençoe e vem o crescimento e as frutas espero que tenham gostado